Olá a todos, a gente está no período das águas ainda, mas eu vou falar de uma dica que vai ajudar você a economizar muito dinheiro na época da seca. Você tem que começar a planejar o período seco agora, a alimentação do seu gado na seca, você tem que pensar agora no período das águas. Eu estou aqui do lado de uma pastagem de braquearão consorciado com feijão guandu. Vou falar de alguns benefícios aqui desse consórcio, mas antes eu vou explicar o que aconteceu aqui nessa área. Essa área aqui é uma área de teste aqui da nossa horta e por conta de alguns outros problemas aqui da propriedade que eu tive que focar em fazer cerca e outras coisas, essa área ficou em descanso em torno de 90 a 100 dias. E isso proporcionou o que aqui para essa área? O feijão guandu que eu tinha feito uma poda nele, ele rebrotou vigoroso, provavelmente desenvolveu muito bem as suas raízes e beneficiou muito bem esse braquearão aqui. Olha como ele já está viçoso, verde escuro, no ponto de colheita, se fosse um lugar que eu fosse colocar gado, estaria na hora de colocar os animais aqui para pastar. Agora veja a diferença daquela área ali, onde não tem o feijão guandu. Vejam só a diferença, nessa área aqui o braquearão ainda está com as folhas retas, está um pouco amarelado e esse aqui só foi roçado uma vez durante um período de uns oito meses, enquanto esse do outro lado de baixo foi possível roçar três vezes, ou seja, nesse lado aqui consorciado com feijão guandu, ele já produziu três vezes mais biomassa que nesse lado sem o consórcio com guandu. Bom pessoal, então eu já dei uma palinha aqui no começo do vídeo de qual que é o principal detalhe que você vai ter que mudar na sua propriedade para você conseguir ter um pasto desse aqui, consorciado de braquearão com feijão guandu. Pode ser feito com outra gramínea e outra leguminosa. Aqui para essa área a gente escolheu o guandu porque é o seguinte, o feijão guandu ele tolera solos pobres e tem uma raiz pivotante muito forte capaz de romper solos compactados. E além de fixar nitrogênio, ele fixa muito fósforo, ele tem capacidade de pegar o fósforo que está indisponível no solo e transformar esse fósforo em solo disponível para as outras plantas, além de acumular muita biomassa no seu terreno, melhorando o acúmulo de matéria orgânica no solo. A partir do momento que você conseguir fazer esse passo consorciado e conseguir dar o descanso, porque é o seguinte, o feijão guandu ele tem um tempo de recuperação diferente das gramíneas. Ele demora um pouco mais para crescer e chegar nesse ponto de você poder colocar os animais para pastejar. Então aí você me fala, a gramínea vai ficar passada e o guandu no ponto? É, talvez comparando com sistemas rotacionados, isso pode acontecer. Mas a produção de biomassa vai ser muito maior e o benefício de você, por exemplo, poder economizar com adubação nitrogenada, graças à fixação de nitrogênio e fósforo do feijão guandu, pode ser que isso, no final das contas, beneficie o seu orçamento. Se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de inscrever no canal. Esse vídeo está sendo feito com todo carinho para levar informação de valor para você. Continuando o assunto aqui do feijão guandu com o braquearão, vocês já pensaram, por exemplo, se você conseguir implantar um sistema desse na sua propriedade? Talvez não nela inteira, mas pelo menos numa pequena área que você consiga separar, deixar um passo de ferido para a seca? Já pensou se você conseguir reduzir, por exemplo, um a dois meses de silagem? Que você não precise dar essa silagem no coxo para os seus animais durante um a dois meses? Por exemplo, se você trata no coxo durante seis meses, e fazendo esse tipo de passagem consorciada de gramínea com leguminosa, você conseguir reduzir para quatro meses ao ano, acho que daria uma economia muito boa para você, né? Tanto de trabalho, para você ter mais tempo para ficar com a sua família, e sem contar que você ficaria menos dependente de ração, de frete, de diesel, né? Porque essas coisas, infelizmente, o produtor não tem controle sobre o preço desses produtos. E muitas vezes, principalmente, por exemplo, o produtor de leite, ele entrega o seu produto e não sabe quanto vai receber, não é verdade? Então, essas alternativas de manejo de passagem, elas servem muito bem para você reduzir esse custo, reduzir dependência do que vem de fora da sua propriedade, beleza? Bom, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para fazer você, pelo menos, a pensar numa forma diferente de trabalhar na sua propriedade, e que você, mesmo que você não consiga implantar esse tipo de passagem amanhã, logo depois que você assistir esse vídeo, que você planeje para ir fazendo algumas mudanças na sua propriedade aos poucos. Aqui nós também cometemos alguns erros, né? De vez em quando a gente tem que fazer algum reparo, igual todo produtor rural também tem que fazer. Mas eu te falo que é possível, é vantajoso você ter um sistema desse. Esse tipo de manejo, como eu já falei, possibilita você ser uma pessoa mais livre e ter um pouco mais de lucro no seu bolso, que é tudo que nós queremos para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.